Joseph, o que o senhor quis dizer nessa revelação com mulher eleita? Ele referiu-se a você. Você, Emma, é uma mulher de grande valor. Não estou certa disso. Acho que seu pai não gosta muito de mim. Papai está apenas tentando me proteger. Proteger do quê? Das histórias que ouviu. E se eu te falar que algumas delas são verdadeiras? Sobre visões e anjos? Se não tivesse acontecido comigo, nem eu mesmo acreditaria. Mas realmente acredita, não? Eu vejo isso em seus olhos. Pedi sua mão ao seu pai, mas ele nem prestou atenção. Ele só pode entrar nesta casa depois que parar com essas ideias tolas. Você não quer descobrir por você mesma? Gostaria, mas não posso. Desculpe. 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 Vai estar aometer. U-Mail. Super. Esa história. Sempre haverá oposição. Todos me acham forte, mas eu não me sinto assim. Mãe, será que Deus nos abandonou? Deus não vai tirar outro filho de mim. Prometa-me. Emma é forte, mãe. Manter-se forte pode trazer muita solidão. Emma, o senhor vai me deixar descansar um pouco. Não. Aconteça o que acontecer é a vontade do senhor. Já se perguntou se às vezes ele não pede demais? Prefiro não pensar sobre isso. Em toda a minha vida, jamais conheci uma mulher que conseguisse suportar todo tipo de cansaço e dificuldade, mês após mês, ano após ano, com inabalável coragem, zelo e paciência, como ela o fez. Ema. Ema. Se formos fiéis, todas as nossas perdas nos serão compensadas.